Fala galera, tudo beleza? Vamos a mais um gabarito comentado e agora eu estou com essa questão aqui do Enem de 2013. A varfarina é um fármaco que diminui a agregação plaquetária e por isso é utilizada como anticoagulante desde que esteja presente no plasma, com uma concentração superior a 1mg por litro. Entretanto, concentrações plasmáticas superiores a 4mg por litro podem desencadear hemorragias. As moléculas desse fármaco ficam retidas no espaço intravascular e dissolvidas exclusivamente no plasma, que representa aproximadamente 60% do sangue em volume. Em um medicamento, a varfarina é administrada por via intravenosa na forma de solução aquosa com concentração de 3mg por mililitro. Um indivíduo adulto com volume sanguíneo total de 5 litros será submetido a um tratamento com solução injetável desse medicamento. Qual é o máximo volume da solução do medicamento que pode ser administrado a esse indivíduo pela via intravenosa de maneira que não ocorram hemorragias causadas pelo anticoagulante? Então, galera, aqui a gente precisa identificar o seguinte, olha só. O cara tem um volume sanguíneo total de 5 litros, tá? Então, assim, essa é a questão típica que você tem várias variáveis, né? E você tem que saber como que você vai comparar certinho, tá? Então, aqui a primeira coisa que a gente tem que saber é que dos 5 litros, o que nos interessa é 60%. Por quê? Porque 60% do sangue em volume corresponde o quê? Ao plasma, tá? E justamente as moléculas do medicamento se dissolvem no plasma, tá? Então, essa é a primeira coisa que eu preciso fazer. Então, olha só. 5 litros do sangue corresponde ao total, não é isso? Vou colocar aqui 60% e X. Efetuando essa primeira regra de 3, eu chegaria a um volume de 3 litros. Então, preste atenção. Esses 3 litros é o quê? Corresponde ao plasma, tá? Então, 3 litros é o plasma. Então, olha só. A questão, ela quer saber o seguinte, olha. Qual é o máximo volume da solução do medicamento, né? Então, o máximo que pode ser administrado é esse indivíduo. Então, ele diz aqui, lá no início do texto, que a varfarina, ela vai estar, no caso, concentração superior a 1 miligrama e tal, entretanto, concentração suplamática superior a 4 miligramas por litro. Então, eu não posso passar de 4 miligramas. Então, 4 miligramas é o máximo, beleza? Então, nós temos duas informações aqui, mas a gente acaba usando só a segunda. Por quê? Porque a questão gira em torno do máximo, né? O máximo de varfarina que você vai poder aplicar no cara. Então, como a concentração plasmática, o máximo é 4 miligramas, né? Passando disso, você desencadeia hemorragia. Então, o que eu vou fazer? Ó, preste atenção, 4 miligramas de varfarina, né? Varfarina é o máximo que eu posso ter o quê? Por litro, né? Então, lá, 4 miligramas por litro, a cada 1 litro. Só que, como a gente sabe que tem 3 litros, eu vou meter aqui 3 litros, né? Que é a quantidade de plasma que o cara vai ter no sangue. E chegaria à conclusão que eu posso injetar, no máximo, 12 miligramas dessa varfarina. A questão toda é, como o meu medicamento tem essa concentração de 3 miligramas por ml, o máximo que eu posso injetar é 12 miligramas, né? Então, eu vou fazer uma última regra de 3, que é assim, olha. Se a concentração é de 3 miligramas de varfarina por ml, né? Isso no caso é do medicamento. O máximo que eu posso injetar é 12 miligramas, né? Pela via introvenosa. E aqui, X. Efetuando X, eu chegaria a... Ó, 12 dividido por 3 vai dar 4 mililitros, tá? Então, descubro que 4 mililitros é o volume máximo que eu posso injetar ali no indivíduo para que não ocorram hemorragias, né? Inclusive, até que diz, ó, mais do que isso pode desencadear a hemorragia. Então, o máximo é isso, tá? Bom, então, esse foi o desenvolvimento da questão, tá? Isso é uma questão de cálculo. Dá para eu fazer de outra forma também. Então, dá para eu utilizar uma outra estratégia. Mas a minha conclusão seria chegar a 4 mililitros, tá? O que eu deixo de sugestão para você? Tente resolver por um outro caminho, tá? Porque eu só mostrei apenas um deles. Então, só recordando o que eu fiz. Primeiro, eu identifiquei na questão que a varfarina só vai rolar no plasma, né? Então, se o cara tem 5 litros de sangue, eu tirei 60% de 5 litros, que cheguei a 3 litros, né? Então, 3 litros é o plasma. Aí, identifiquei como a questão trabalha com a máxima quantidade da varfarina. Eu cheguei à conclusão que o máximo que eu poderia colocar é 4 miligramas por litro. Descartando essa informação que eu não ia usar. E aí, descobri que o máximo que eu poderia utilizar é 12 miligramas de varfarina. Mais do que isso, eu poderia causar hemorragia, né? Então, isso aqui é o limite. E aí, eu vi. Pô, se o medicamento tem 3 miligramas por 1 ml, né? Que é uma questão disso, ó. Em um medicamento, a varfarina é administrada por vinha intravenosa com concentração de 3 miligramas por ml. Então, se eu preciso de 12 miligramas, que é o máximo, né? Pô, 3 miligramas a cada 1 ml, 12 miligramas X, eu chegaria a 4 ml, né? Então, esse é o máximo que eu poderia injetar no cara. Bom, então, esse foi o desenvolvimento da questão. A questão, na minha opinião, é uma questão tranquila, né? E é isso. Se por acaso eu conseguir lhe ajudar, não deixe de curtir o vídeo. Se inscrever no canal pra ficar por dentro de todas as atualizações. E se você puder, compartilha aí pra que mais pessoas possam ser beneficiadas com esse esforço. Um abraço, galera, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.